E aí meu povo, bem-vindo de volta a Silent Hill 2, estou aqui no edifício Oldside, recepção, estou com a chave do corredor do segundo andar, de uma maçaneta. Aí dentro. Vou ter certeza. Uma coisa aqui, eu não fiz isso no... Essas duas, só aqui no... 111, 110, 107... Yes. E aí, minha colada da terra, dá para ver pouquíssimo. Isso é uma coisa para puxar aquilo. Uma coisa... Ah não. Isso é uma coisa para... Des... Como é? Desentupar. Desentupir, para poder cair, eu acho. Breu do cão. Desentupar. 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 Hum, a música continua aqui, a música bonitinha, você quer me acompanhar Sai, ainda não estou pronto para sair Devido às obras de reforma em curso, pedimos aos inquilinos que não entrem no terceiro andar do prédio, atenciosamente Peraí, então aqui é o outro lado Então em caminho mesmo era por ali, essa brecha na parede Ah, finalmente, 117 Posso me dar alguma coisa aí, por favor? Olha, que era... Kit médico Então era verdade, acabou que estava com uma arma Sim, mas eu não vim aqui atrás de marro, né? Quer dizer, se bem que é bom, mas... Como é que eu vou avançar? O maluco está estando, é certo a arma Doinho da cabeça, tirando de parede Certo, 127 Foi, 126 Estão todos bloqueados Ali, eu não posso passar Uma maçaneta 305 Não tem como Será que é que tem que tirar no cadeado? Não Dá uma coronhada que ele sabe Então, tem que tirar para, até que eu vou avançar Ah bom... Ah, sim, não tem como Um problema 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 Vou mexer com o que já está morto, né? 212 212 212 212 212 212 212 312 512 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 612 612 712 712 812 912 912 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 16 15 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 Ah! Não, não, está resistente. Não, não, está resistente. Não, 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 não. É, tem dois aqui Eles estão lutando com o Guifu Estranho 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 Você deve pensar que sou cruel, mas não sou Essa prisão é de sua própria criação Eu vi você construí-la Vi você fechar o mundo lá fora Vi você se enterrar na escuridão A escolha foi sua Eu vi você fazê-la de novo, de novo, de novo Desta vez não será diferente E eu estarei aqui observando E aí? Ah 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 Será que tem uma maneira final? Não tem nada para sair E aí, como que eu chegaria ali então? Ah 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 Tem que apertar a X Fala sério Bem à direita onde telhadas atravessam anoitecer Pegada sem dor na esquerda rumo ao lar É o que se pode ver Ah, digam por favor Se um lar ele encontrou Ou se à direita um rio de memórias para o seu inferno Ou levou Ah 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 Trancada é certo. Direita, esquerda. Esquerda de novo. Inferno. 11, 7, 11 é o que? Telhado. 7, deve ser o lá e pegadas. 13, não precisa pegar o lá. Tô querendo mais uma combinação. Aqui são só 3, são 4. 13, 7, 11. Tá, vou tentar esses 3. Então é telhado, uma casa e ali, não sei. Vai aparecer várias casas. Direita, então 11. Pegada sem dó na esquerda. 7, para a esquerda. Rio de memória superiores do seu inferno. 13. 13. Ô. É, tá. 13. 1, 13. É isso. 1, 13. Ok. 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 Vamos lá. 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 Chave de aço. Oi? Tá muito ruim pra economizar bala. Chave da escada do segundo andar. Chave da escada. Ali. Tem alguma coisa por aqui interessante. Ah, sim, sim. Quero aquela escada do outro lado. É, pelo menos é bom de matar todo mundo aqui. Não tem mais preocupação. Não tem mais preocupação. Vamos lá. 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 Vamos lá.